ação. Acompanhe agora aqui na sua rádio o programa Prefeitura em Ação. Programa semanal com notícias e informações da Prefeitura Municipal de Araxá. Olá você, bom dia, eu sou Marcos Roberto, hoje é sexta-feira dia dezessete de setembro e contamos com a sua companhia aqui no nosso programa semanal. Bom dia, Jaque. Bom dia, Marquinhos, eu sou Jaque Barbosa, fique por dentro agora das últimas informações da administração municipal. A limpeza de praças, espaços públicos, canteiros e áreas verdes já gerou um volume aproximadamente de quinhentos caminhões desde o início do ano. E entre janeiro e a primeira quinzena de setembro já são mais de duas mil toneladas de material recolhido em áreas de descarte regular. Esse material foi recolhido durante os mutirões realizados pela Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, a Secretaria Municipal de Agricultura e Pecuária e o Instituto de Planejamento e Desenvolvimento Sustentável de Araxá, o IPDSA. E lembrando que o descarte irregular de entulho e lixo em lotes baldios e áreas públicas é crime contra o meio ambiente previsto em lei federal, decreto estadual e no Código de Posturas. Isso mesmo, Marquinhos, o infrator está sujeito a uma multa que pode chegar a cinquenta unidades fiscais da Prefeitura de Araxá, o que equivale a dois mil oitocentos e sete reais e cinquenta centavos. E a Prefeitura pede a população mais conscientização para evitar maiores problemas ambientais e de saúde pública nesses locais. E além disso, o trabalho de retirada desses resíduos atrasa o cronograma de outros serviços de limpeza no município. Quem fala melhor sobre isso é o Secretário Municipal de Serviços Urbanos, o Cacá. Vamos ouvir. Mais uma vez eu venho pedir encarecidamente para o pessoal a conscientização do povo nessa questão de descarte de lixo em área irregular. tem locais da cidade que a gente já está quinta, a quinta vez a gente está fazendo a limpeza. A gente limpa e o pessoal volta e faz o descarte irregular. Infelizmente isso está pulverizado por toda a cidade, a gente alerta a população, quem estiver vendo esse pessoal fazendo esse descarte irregular, está fazendo a denúncia, até mesmo chamando a própria polícia, isso é um crime ambiental e se não tiver conscientização, a gente não vai chegar onde a gente tanto almeja, a administração pensa aí que é uma cidade cem por cento limpa. Então, mais uma vez, a Secretaria de Serviços Urbanos, a administração, pede a colaboração e a contização de todo cidadão araxainha. A Secretaria Municipal de Educação está finalizando o projeto para a plataforma de ensino à distância, o Araxá Educa. A ferramenta digital integra o ambiente virtual de aprendizagem que conecta professores, alunos e pais ao conteúdo educacional. E os professores, diretores e toda a equipe pedagógica das escolas municipais já começaram a receber o treinamento para usar a plataforma. Isso mesmo, e é por meio dessa plataforma que os alunos terão acesso às postagens de aulas e atividades em vídeo, áudio e texto, além da interação entre professor e a turma. O Araxá Educa também vai integrar jogos pedagógicos, bibliotecas de obras literárias e acesso aos diversos aplicativos pedagógicos. A Secretária Municipal de Educação, Azuma Moreira, falou com a gente a respeito. Vamos ouvir. A plataforma educacional Araxá Educa vai ser muito importante para esse retorno gradativo das aulas presenciais. Uma vez que nós conseguimos criar um ambiente onde o professor poderá acompanhar de fato a participação do aluno, porque o aluno acessa a plataforma mediante uma senha dele, a data de cimento e uma senha. Então o professor também está nesse ambiente e consegue levantar quantas vezes o aluno acessou, se ele está assistindo o material disponível, tem plano de aula, podemos elaborar avaliações, provas, nós podemos fazer todo o controle do aluno mediante esse único, esse ambiente único de aprendizagem. Além do que a família poderá acompanhar também todo o desenvolvimento do aluno com grafos, com lista de, com presença, com participação efetiva nas atividades propostas. Então será um ambiente único para que nós possamos, enquanto o aluno não está presente na escola, nós possamos acompanhar as atividades dele também em casa. Essa semana o prefeito Robson Magela recebeu moradores do bairro Santa Maria para anunciar a regularização de 176 imóveis em parceria com o Estado por meio do programa de regularização fundiária urbana, o REURB. É, e o REURB tem como objetivo formalizar títulos de propriedades garantindo direito à moradia daqueles que residem em assentamentos informais localizados nas áreas urbanas. De acordo com a secretária municipal de ação social Cristiane Gonçalves Pereira, que também participou do encontro, existem outros oito núcleos habitacionais em Araxá que também serão regularizados. E a expectativa, Marquinhos, é que a regularização fundiária do Santa Maria seja concluída em até nove meses, que é o prazo médio para esse tipo de procedimento. A Secretaria Municipal de Agricultura começou essa semana a distribuir calcário aos produtores rurais de Araxá. A ação faz parte do projeto calcário, que visa distribuir o insumo para corrigir o solo, aumentando a disponibilidade de alguns nutrientes e, consequentemente, contribuindo para alavancar a produtividade e melhorar a pastagem. Afinal, um solo fecha ou produz mais, garante o alimento na mesa do consumidor e o sustento, principalmente do pequeno produtor rural que está passando dificuldades nesse período de pandemia. Ao todo, foram cinco mil oitocentos e oitenta e três toneladas contratadas e que serão distribuídas a duzentos e dez produtores cadastrados. E funciona assim. A Secretaria de Agricultura vai comunicar esses produtores cadastrados que a retirada já está disponível. Eles deverão ir até a Secretaria para pegar a requisição para a retirada do insumo. Esse frete é por conta do produtor rural. E Araxá concluiu essa semana a vacinação contra a covid-dezenove de pessoas acima de dezoito anos. Ao todo, até agora, quase oitenta mil pessoas já foram imunizadas com pelo menos uma dose da vacina contra o coronavírus. Com a primeira imunização da população adulta concluída, Araxá aguarda chegada de mais vacinas para dar início à vacinação da população entre doze e dezessete anos. O município também aguarda o envio da terceira dose ou dose de reforço que inicialmente contemplará idosos com mais de oitenta anos e pessoas com baixa imunidade. Lembrando que para a imunização completa é necessária a vacinação das duas doses da vacina ou da dose única da Janssen. O cronograma da semana e as datas das convocações para aplicação da segunda dose você acompanha no nosso site e redes sociais. E hoje a gente bate um papo com o secretário de segurança pública Daniel Rosa. Ele é o convidado do prefeito Robson Magela no quadro Café com Prefeito. É daqui a pouquinho, já já. Chegou o programa Araxá Empreendedora, uma iniciativa da Prefeitura de Araxá para ajudar nossos empreendedores a tirarem seus projetos do papel. Tudo para regularizar seu negócio, com assessoria jurídica, contábil e orientação para linhas de crédito, cursos de qualificação e de capacitação e apoio total para mulheres empreendedoras. Para mais informações ligue, três meia meia dois três três cinco sete ou três meia meia um três oito meia três. Araxá Empreendedora, porque aqui a retomada do crescimento já começou. Café com Prefeito. Segurança Pública é um dos temas mais apontados pela população como prioridade. Em Araxá, além das instituições policiais, tem também a Secretaria Municipal de Segurança Pública. A pasta é responsável por preservar o patrimônio público, organizar o sistema de tráfico de veículos e realizar ações de patrulhamento ostensivo. A instituição também é fundamental para os números positivos do combate à criminalidade em Araxá. Mas quem fala melhor sobre esse tema com a gente é o Secretário Municipal de Segurança Pública, Daniel Rosa. Ele é o convidado do Prefeito Robson Magela no quadro Café com Prefeito de hoje e eles já estão aqui com a gente. Sejam bem-vindos. Oi, Jaco, bom dia. Bom dia, secretário Daniel. Bom dia. Bom dia, Marquinhos. Bom dia, prefeito. Aí que estão curtindo o Café com Prefeito. Prazer estar aqui com vocês mais uma semana, viu? Prefeito, antes de iniciar o nosso bate-papo da semana, vamos falar desse momento muito bacana, especial, que foi a conclusão da vacinação da primeira dose da vacina contra a Covid em Araxá. Marquinhos, é de extrema importância e alegria pra nós aqui de Araxá, né? Nós que lutamos tanto pra ter as vacinas e vacinando maior quantidade de pessoas conforme a idade, né? A faixa etária de idade e nós tivemos a grata satisfação dessa semana finalizar a faixa etária de oito anos. Quero aqui agradecer a todos da Secretaria de Saúde, todos que se empenharam nessa nessa luta, estão empenhados ainda nessa luta constante e lembrando a importância, né Marquinhos, da segunda dose. Você que ainda não tomou segunda dose, fique atento ao seu cartão de vacina, porque quanto mais pessoas vacinarem, mais nós temos consciência que vamos voltar à normalidade mais rápido e essa imunização, ela é de extrema importância. A pessoa que não toma segunda dose, Marquinhos, ela também deixa de estar contribuindo com com essa guerra contra o covid. Então nós estamos fazendo nosso papel como administração, o pessoal da Secretaria de Saúde, todos empenhados e que a população também faça a sua parte, que nós infelizmente temos muitas pessoas que não foram ainda tomar a segunda dose. E pra vencer, cada um fazendo a sua parte. Justamente, vacina boa, vacina no braço, né? Daniel, e você entrou na gestão como controlador, atuou nesses primeiros oito meses na controladoria geral do município e agora recentemente assumiu a Secretaria Municipal de Segurança Pública. Antes de falarmos mais sobre a Secretaria, eu gostaria que você falasse um pouco mais sobre essa transição. Como foi isso? A gestão da Secretaria é diferente da controladoria? Bom dia ao prefeito Robson Magela. Bom dia, Daniel. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, Marquinho. Bom dia. Bom dia, Jaque. Bom dia. É um prazer estar aqui conversando e esclarecendo, né? São momentos diferentes, mas a gente teve o apoio ali da gestão do prefeito Robson Magela, do vice Mauro Chaves. Nós conseguimos implementar inicialmente uma reforma administrativa e, de certa forma, ampliar os aspectos de atuação do controle interno do município, isso trazendo mais segurança, né? Para a administração pública, para o uso do recurso público no dia a dia e dentro do controle interno tem uma vantagem que você consegue ver o município de forma mais macro, mais ampla e você consegue identificar os gargalos do dia a dia, as ineficiências e as formas também de controlar e de trazer esses processos administrativos ser de forma mais séria e efetiva. Então, nesses oito meses eu tive esse contato diário, diário tanto com o prefeito Robson Magela, com o vice, com os demais secretários e a gente pôde contribuir e trazer, né? De forma efetiva o trabalho do controle interno para dar segurança para a tomada de decisão do prefeito municipal. Então, eu creio que foi uma uns oito meses muito efetivo, muito salutar, de muito gratificante, né? De ter uma equipe daquela do controle interno como também da contabilidade e somando junto com a administração no sentido de ter condições de propiciar que o prefeito e a administração façam a gestão eficiente. Daniel, a princípio você falou aí da sua atividade dentro da prefeitura nos oito meses e agora assumindo um novo desafio que é a segurança pública. Conta pra nós. A segurança pública, ela é desafiadora, né? Com certeza. Mas a gente de início, a gente já teve contato com equipe muito, assim, boa de serviço, né? Servidores muito comprometidos com o dia a dia. É uma equipe que realmente pode contribuir muito para a comunidade de Araxá e já está contribuindo, né? A gente procurou a estabelecer agora já metas, é, até o final do ano. Então, eu procurei conversar com um por um, a gente sentar na mesa, explicar esse projeto que a gente tem, essa nova visão, essa nova perspectiva. E eu acredito que foi muito bem aceito, já, a equipe já está totalmente comprometida com esses novos desafios nossos. Eu gostaria de deixar claro também, Marquinhos, já que ouvintes aí do Café com o Prefeito, deixar o nosso agradecimento publicamente ao Major Lemos aí, secretário, né? Por todo apoio, caminhada e projetos que ele deu pontapé inicial dentro da segurança pública. Tanto eu, como o vice-prefeito Mauro Chaves, nós somos muito gratos por toda a contribuição do Major Lemos. Também fico muito feliz quando o Daniel aceitou esse desafio de assumir a Secretaria de Segurança Pública. A gente sabe que é uma secretaria que exige muita responsabilidade, compromisso. Ele, com toda a sua experiência, tem nos ajudado a formular projetos que vão além da segurança pública, com certeza. Eu acredito que é uma parceria que vai somar muito em benefício da nossa população de Araxá. Prefeito, logo no início da sua gestão foi anunciado o projeto para ampliação das câmaras de vídeo monitoramento. Como está o andamento desse projeto hoje? Marquinhos, Araxá é uma cidade, né? Privilegiado, uma das cidades mais seguras do Brasil, segundo IPÉ. É um orgulho pra gente morar numa cidade onde os índices de violência estão baixando cada vez mais. Nós temos aqui em Araxá também que agradecer, né? A polícia civil, polícia militar, enfim, todo o pessoal que faz parte da segurança do nosso município. Então, nós vamos ampliar não só a questão do vídeo monitoramento na zona urbana, como também implantar na zona rural. Hoje, são 65 câmaras na zona urbana e agora, com essa ampliação, nós esperamos também contemplar a zona rural com uma quantidade bem bacana, né, Daniel? Com certeza, né, prefeito? É um investimento muito importante pra comunidade de Araxá e um investimento alto, mas que com certeza traz resultado no dia a dia, né? Nós conseguimos mapear a cidade nos quatro cantos e fazer um fechamento dela desde a zona rural até mesmo a zona urbana. Por que disso? Porque, às vezes, a zona rural fica desguarnecida, né? E aí, ali, a gente tem grandes incidências, são zonas conflitivas também, e existia essa demanda. Desde janeiro, tá sendo feito um estudo, um estudo muito técnico, muito profundo, pra que a gente possa desenvolver um novo visual, como também um novo monitoramento da cidade de Araxá, que possa trazer, efetivamente, segurança pública pra todos os setores da cidade, seja da zona rural, seja da zona urbana. E devido ao crescimento do agronegócio, né, a bandidagem, ela tem migrado muito. Muito, muito. Aumentou muito. E nós queremos dar essa segurança, não só pro grande, pequeno, médio, produtor. E passar segurança, não só pra zona urbana, a zona rural também, eles merecem essa atenção maior da administração. É, prefeito, e ressaltando que a gente tem uma equipe muito comprometida, né, vendo o vídeo, né, assim, trabalhando diurnamente, né, todos os dias, passando relatório, tanto pra Secretaria de Segurança, como também pro prefeito, pro vice-prefeito, pros demais órgãos de segurança. A gente fazendo isso de forma interligada, a gente tem mais chance de ter uma segurança efetiva, eh, dentro da cidade de Araxá. O Mauro Chaves foi, o vice-prefeito hoje, foi secretário de segurança, né. Então, nós temos, eh, uma pessoa que tem experiência também no ramo, tá passando informações importantes pro Daniel, e nós sempre falamos muito na questão de segurança nos bairros. Os bairros de Araxá, pela primeira vez, né, secretário, vai ter uma expansão de vídeo de monitoramento. É, nós falamos sempre na questão de um governo compartilhado, um governo de igualdade, e nada mais justo que dar também segurança aos bairros de Araxá. E esse projeto, eh, da reformulação do vídeo, eh, hoje ele está indo num procedimento já finalizado, né, a gente já está guardando data dentro do setor de licitação, pra que possivelmente a gente já tenha aí a contratação dessa empresa. E falando ainda sobre segurança, outro projeto que é novidade pra Araxá é a Ronda Escolar, né, como que funciona esse projeto? Esse projeto, ele é muito bacana, eu fiquei muito animado com ele, Jacque, porque nós vamos, eh, poder dar mais segurança aos professores, eh, diretores, alunos também. Então, essa Ronda, ela vai, né, secretário, pra porta das escolas, da segurança pra essa meninada, e isso vai inibir a presente imaginais de traficantes, e eu fiquei muito feliz quando o Daniel apresentou pra nós esse projeto, porque nós temos que cuidar das escolas e cuidar também dos alunos. Então, a forma de a Prefeitura poder, de certa forma, passar mais segurança e confiança pros alunos e os professores também. Ah, com certeza, prefeito. A gente teve início na quarta-feira passada, né, são empenhos dessa Ronda Escolar com aproximadamente três veículos, subindo pra cinco veículos, né, à disposição, setores norte, sul, leste, oeste e centro, em escala por rodízio, né, e a gente vai tentar priorizar as zonas onde há a maior incidência de ocorrências e maior fragilidade na segurança pública ali. Atendendo o que? Atendendo o professor, a comunidade que está ali e as crianças dando segurança, né. Eh, ressaltando que isso já era, assim, um anseio da sociedade aqui de Araxá e agora a atual gestão está atendendo e a gente trazendo mais segurança aí pros bairros. Agora, logo no início do ano, enquanto não vinha a vacina, né, a gestão teve que lançar mão de estratégias para ajudar no combate à disseminação da covid-dezenove. Alguma dessas ações envolveram a Astran. Qual a importância desse trabalho que foi desenvolvido pela equipe da Astran? Olha, eu posso dizer, Marcos, com toda certeza que a Astran, ela foi de extrema importância nessa questão também da do do enfrentamento ao covid, claro, né, até chegar a vacina em Araxá, nós tivemos que unir força nas fiscalizações, nós reunimos aí no começo do ano, eh, a questão da Secretaria de Segurança Pública, Guarda Patrimonial, Secretaria de Saúde, então nós fizemos uma força tarefa na fiscalização. Algumas pessoas não gostaram, mas enquanto não tinha vacina, a única ferramenta que nós tínhamos em mão era a prevenção. E nós continuamos também orientando os empresários, comerciantes, as pessoas que foram muito afetadas nessa pandemia, eh, que é o próprio empresário, mantendo distanciamento do estabelecimento comercial, o uso de álcool em gel, então com certeza essa, essa união é o que levou esse resultado que nós estamos tendo hoje, graças a Deus a vacina chegou, então com certeza, eh, uma somatória de equipes pra gente conseguir chegar a esse objetivo nosso, né, Daniel? Com certeza, prefeito, mas apesar de a gente estar aí contando com a vacina, a gente não vai descuidar, não, né? A gente vai continuar. E nem pode, né? Não pode, a gente vai continuar a fiscalização efetiva, eh, pra garantir, né, esse resultado que tá sendo muito positivo pela atual administração. Foi feito com muito carinho, buscando sempre orientar, viu, prefeito Robson? Eu estava no controle interno e eu pude constatar isso, né? E a gente pode deixar até os parabéns, eh, pro Major enquanto ele esteve ali na na frente da pasta da Secretaria de Segurança Pública, no sentido de orientar a população de Araxá no primeiro momento, de ter um cumprimento aí das normas, que as normas eram realmente pra que protegesse, eh, toda a população de Araxá, né? Mas a gente não vai descuidar não, viu, prefeito? Claro. A gente vai continuar aí tendo todos os, as medidas necessárias e cabíveis pra que a gente venha ter aí um resultado muito positivo. E agora sobre trânsito, a sua secretaria, Daniel, ela já sinalizou que pretende também fazer algumas mudanças aí, visando uma melhor fluidez no trânsito. O que que tá sendo programado em relação a isso? Ah, o prefeito Robson Magela já autorizou a contratação de uma empresa que vai vir pra gente fazer um estudo aprofundado sobre esse trânsito de Araxá e pra gente tentar entender, compreender e modificar os principais gargalos que tem na cidade de Araxá, antes da gente fazer qualquer mexida que não vem, que não venha trazer satisfação ou que venha trazer transtorno pra comunidade de Araxá. Então eu já quero de agradecer de antemão aqui esse empenho total do prefeito Robson Magela de tentar aí solucionar esse grande gargalo que a cidade tem. Tem todo o nosso aval, secretário. Nós sabemos que em Araxá, por exemplo, ali no vereador João Sena com o João Paulo II, horário de pico é muito complicado, a descida da banheira também tá muito complicada, nós temos o tubogão também que é muito complicado. Então essa empresa que vai vir, Jaque Marquinhos, é pra fazer justamente um estudo pra que nós possamos ver algumas questões de mobilidade urbana, porque eu sou contra rotatórias. Então nós vamos ver através dessa empresa o impacto dessa mobilidade pra que nós possamos tirar algumas rotatórias da cidade e colocar o semáforo. Agora, prefeito, secretário, tem também licitação para contratar uma empresa que vai fazer a sinalização horizontal na cidade? Tem, tem sim, a gente já tem até a data prevista, né? É pra essa contratação, que é dia vinte e quatro agora. Dia vinte e quatro. Dia vinte e quatro, então a gente espera que tenha participantes nesse processo licitatório e que após esse fato aí venha assinar contrato e a gente já começa, né prefeito? É, já fazendo a demarcação, a sinalização da cidade que é tão esperada. É, a cidade cresceu muito, né? A cidade de Araxá cresceu, infelizmente, de forma desordenada. Nós temos aí bairro que não tem sinalização nenhuma, nem horizontal, nem vertical. Então de vinte e quatro agora, se Deus quiser, sair na licitação, a gente já começa a sinalizar a nossa cidade. E aproveitando que a gente tá falando sobre sinalização e trânsito, uma das grandes demandas, né, de Araxá, da população, é em relação a redutores de velocidade. Mas existe todo um trâmite pra que seja instalado um redutor de velocidade, né, secretário? Como que acontece isso? É, isso não é tão simples, né? Isso aí, você faz o requerimento junto à secretaria e logo após a gente tem um corpo técnico, né, engenheiro, assessor de trânsito, que vai até o local, faz um estudo precioso, logo após esse estudo, faz um parecer técnico, a partir daí que a gente tem possibilidade de fazer a instalação. Então a gente demanda um tempo de maturação e até mesmo de estudo do local pra que a gente possa fazer de forma correta dentro da legislação. E esse mês teremos a comemoração da Semana Nacional de Trânsito, né? Para Araxá, quais são as atividades que estão sendo programadas? A gente tá programando a Semana Nacional de Trânsito pra dois mil e vinte e um, é bem especial, sabe? Dia dezenove do nove nós vamos ter uma blitz educativa ali na Avenida Geraldo Porfilho, Botelho, participação de ciclista, né? No dia vinte do nove nós vamos ter abertura oficial no Teatro Municipal, com a participação do teatro também, que deu a louca no trânsito. Dia vinte do nove também no período da tarde vai ter a mesma, o mesmo evento também com a participação especial do teatro. Dia vinte e um do nove ali nós vamos ter uma blitz educativa na Avenida Washington Barcelos, em frente ao Parque do Cristo, tá? Nesse momento a Secretaria de Trânsito vai emitir carteira de idosos e deficientes. Coisa boa. Legal, e é muito importante a participação da população. No dia vinte e dois do nove nós vamos ter também blitz educativa no posto da Polícia Militar Rodoviária BR-262 e no dia vinte e três do nove ali no posto da Polícia Militar Rodoviária 428. Ótimo. E fechando, prefeito, dia vinte e quatro do nove nós vamos estar na sexta-feira na Avenida Antônio Carlos no centro fazendo o fechamento de conscientização da população, porque essa é uma das perspectivas da atual gestão, que é ter uma forma mais pedagógica, orientativa, pra que a gente venha colher resultados positivos no futuro. O objetivo maior da da Semana Nacional do Trânsito em Araxé é justamente conscientizar a população que ela é responsável por todos e por ela mesmo. Nós sabemos que muitas pessoas que abusam do trânsito em Araxá, mas o nosso objetivo, nosso intuito maior é conscientizar tanto o motorista quanto o pedestre. E esse ano a campanha ela vem com uma proposta também de trazer a conscientização em relação aos ciclistas, né? Ah é, a gente vai focar muito na questão do ciclista, o cuidado com o ciclista, né? Que hoje ele faz parte efetivo desse trânsito. Então nós temos que ter um olhar atento ao ciclista. Então a gente vai focar muito, mas sem descuidar dos outros temas, né? Que é a segurança geral no trânsito. E vamos agora às perguntas enviadas pela população. A primeira participação é da Nikele, vamos ouvir. Oi, meu nome é Nikele, aqui do bairro Pão de Açúcar 4. Eu queria saber que dia que vai estar liberada a vacina para as pessoas de 12 anos. Oi Nikele, bom dia. Então, o avanço da vacinação por faixa etária, ela depende do envio de doses pelo Estado, né? O governo de Minas já divulgou que adolescentes de 12 a 17 anos de Minas vão ser vacinados contra o Covid-19 nesse mês de setembro ainda, após completarmos a imunização das pessoas com 18 anos. Eu quero aproveitar também para fazer um apelo à população que já passou a vez de vacinar, que ainda não tomou a sua segunda dose. Pessoal, vacine-se, viu? A vacina salva vidas mesmo. Já temos inúmeras comprovações que o número de internações de casos graves diminuiu por conta da vacina. O risco de morte também, para quem já tomou as duas doses, ela é bem menor. Então, eu peço encarecidamente que todos façam a sua parte, que a gente possa voltar à nossa normalidade o mais rápido possível, mas para isso, nós precisamos da sua conscientização também. E o Marco Ondes, do bairro Santo Antônio, ele quer saber se há algum projeto para cobertura de pontos de ônibus aqui da cidade. Marco Ondes, a gente já tem um projeto estabelecido dentro da secretaria e a gente vai dar aí prosseguimento nele. Possivelmente, fazer um estudo mais minucioso de quais os locais que precisam serem resolvidos de forma imediata, para que a gente possa, de forma efetiva, atacar os pontos mais centrais e conflitivos aí, que está trazendo transtorno para a população, que utiliza o serviço aí de ônibus. A Emily Vitória mandou uma pergunta sobre a previsão para o pagamento do benefício do projeto Araxá Renda Básica. Oi, Emily. Nossa, esse projeto ele é fantástico, né? Emily, é o seguinte, nós estamos com o processo de licitação aberto para contratar a empresa que vai fazer gestão dos recursos que será distribuído. Essa é a segunda vez que nós fazemos a licitação, porque a primeira era deu deserto. Ah, Robson, o que é dar deserto? É quando não aparece nenhuma empresa interessada em participar dessa licitação. Eu entendo que é um recurso de extrema importância para as famílias carentes de Araxá, mas nós, como poder público, nós precisamos seguir, ô Emily, alguns trâmites burocráticos. Então, eu peço a paciência de todos, mas adianto que dos mil seiscentos e quarenta e cinco cadastros realizados, mil trezentos e trinta e duas pessoas tiveram a sua documentação aprovada e foram selecionados para receber esse benefício do projeto Araxá Renda Básica, um projeto que eu me orgulho muito dele. E o Eduardo, do Centro, ele quer saber sobre as parcerias da gestão com as instituições de segurança pública, como o Concep, PM, Polícia Civil. Eduardo, a Secretaria de Segurança Pública mantém convênios, assim, de forma muito efetiva com todos os órgãos de segurança aqui da cidade de Araxá. Polícia Civil, Polícia Militar, Concep, Corpo de Bombeiro, e a gente tem tentado aí cumprir categoricamente, no prazo, em dia, para que eles possam efetivamente realizar seus serviços essenciais junto à comunidade. Pergunta agora do Brás Andrade, né, que semana passada o Robson já respondeu essa pergunta, mas a dúvida continua. Meu nome é Brás, sou do bairro Jardim Europa e queria saber se existem projetos para melhorar a iluminação pública na nossa cidade. Ô Brás, bom dia. Então, Brás, desde quando nós assumimos, né, a Prefeitura, a empresa que prestava esse serviço, ela não estava atendendo, assim, com a qualidade que a população de Araxá precisava e merece. Mas você pode ficar tranquilo, viu, Brás, porque uma nova empresa assumiu a iluminação pública de Araxá recentemente. E o que a gente pode esperar é a manutenção de iluminação de forma ágil e eficiente. E em breve vamos estar abrindo listação para implantação da iluminação de LED. Vou deixar aqui, mais uma vez, os dois bairros que nós vamos começar com a iluminação de LED, o secretário Daniel, é o bairro Boa Vista e o bairro Max Neumann. Que bom. São os dois bairros que nós vamos dar o pontapé inicial nessa troca de iluminação de LED, porque eu e Mauro nós temos essa preocupação em questão de segurança. O LED já está comprovado que é mais seguro, mais resistente, mais econômico e com certeza esse reflexo volta para os cofres públicos. Ô Brás, qualquer dúvida, você pode ligar no 3-MM1-2687, esse é o telefone para que você, de repente, a gente tem na sua casa aí, ó, na rua da sua casa, um poste com a lâmpada queimada, uma praça com a lâmpada queimada. Pode ligar no 3-MM1-2687, beleza? Já estamos chegando ao finalzinho do nosso programa de hoje. Hoje passou rápido, né, Marquinhos? Foi rapidinho, né? Agradecendo a você, prefeito, obrigado pela participação mais uma vez. Ao secretário de segurança pública, Daniel Rosa, obrigado. Eu que agradeço o convite do prefeito e da equipe, viu? Estou à disposição. E se você quer enviar a sua pergunta aqui para o nosso programa, é só ficar atento ao nosso Instagram, que toda terça-feira, nós abrimos uma caixinha de perguntas para a população participar. Acompanhe diariamente as notícias da Prefeitura Municipal de Araxá no nosso site, www.arachá.mg.gov.br. Acompanhe também no Facebook, Instagram, arroba Prefeitura de Araxá. O nosso Twitter é o arroba Prefeitura Araxá. Na próxima semana, nesse mesmo horário, nós voltamos com mais notícias e café com o prefeito Robson Magela. Tchau, até mais. Até lá. Fiquem com Deus. Valeu, Jack. Valeu, Marquinhos. Boa sorte, secretário Daniel. Muito obrigado. Com Deus. Com Deus.